É o irmãozinho dos teclados no volume 2 Ela foi deu, ela foi deu, ela foi deu Hoje pode ser só dele, mas um dia ela foi deu O cara que tá com ela anda todo se babando só pra ser vingadeu Não ligo pra vaidade, isso tudo é falsidade pra mim já morreu Pode desfilar com ela porque eu não amo ela e nem ela eu É assílio terminado, não importa o passar, se foi deu, ela foi deu, ela foi deu, ela foi deu Hoje pode ser só dele, mas um dia ela foi deu Ela foi deu, ela foi deu Hoje pode ser só dele, mas um dia ela foi deu É meu amigo, ela foi de todo mundo E ela foi deu também Animalzinho dos teclados no volume 2 Ela foi e deu, ela foi e deu Hoje pode ser só dele, mas um dia ela foi e deu O cara que tá com ela não tá todo se babando Só pra ser vingadeu Não ligo pra vaidade, se tudo é falta de água Pra mim já morreu Pode desfilar com ela Porque eu não amo ela e nem ela eu É assunto terminado Não importa o passar Se foi dela, ela foi e deu Ela foi e deu, ela foi e deu Hoje pode ser só dele, mas um dia ela foi e deu Ela foi e deu, ela foi e deu Hoje pode ser só dele, mas um dia ela foi e deu Ela foi e deu, ela foi e deu Hoje pode ser só dele, mas um dia ela foi e deu Ela foi e deu, ela foi e deu Hoje pode ser só dele, mas um dia ela foi e deu É, meu irmão, foi de todo mundo Valeu, galera, até a próxima Valeu, Cid Siqueira Valeu, Aline Maroto Ficamos por aqui Valeu, animalzinho Obrigada, galera, beijo Fui Forró Animalzinho dos teclados Alô, Mano Maranhão, pra você, meu rei Mulher, você brincou comigo Mulher, você me desprezou Te dei todo o luxo desse mundo Você Não se acostumou Você voltou Pra aquela casa Da luz vermelha Você se deita Com todo mundo E ainda Diz que me ama Mas qualquer hora Me dá Na louca Me dá Na telha Me barco a casa Te dou porrada Te quebro a cara E quebro a cama Quenga Quenga Quenga, quenga Quenga, sem vergonha Quenga, sem vergonha Quenga, quenga, quenga Por quem eu choro Quenga, quenga Quenga, vagabunda Sai com todo mundo Mas eu te adoro Você voltou Pra aquela casa Quenga, quenga, quenga Quenga, quenga, quenga Quenga, quenga Quenga, quenga Quenga, 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 piranha, quenga sem vergonha, piranha, quenga, 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 por quem eu choro Quenga, 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 piranha, quenga, vagabunda, piranha, sai com todo mundo, mas eu te adoro E quem não adora, seu gato, essas mulheres gostosas, a danadinha Alô, colega do Cid Siqueira, esse é o animalzinho dos teclados ao vivo, vamos balançar E essa é pra entrar no seu coração, comer Não sei porque você me trata assim, desse jeito, se tudo que você me pede eu faço por ti Já descobri que todo meu defeito é ter te amado assim Não tenho culpa se meu coração não te esquece, ele enlouquece quando penso em te perder Meu sofrimento é viver contigo e não ter você Ah, sei que você sabe que eu estou sofrendo Feito machucado e quase morrendo Mas vou fazer de tudo pra não te perder Não te perder Ah, quando a gente ama e não é amado Vive um desengano, vive desprezado Mas não vou ir buscar de um novo amor Ah, sei que você sabe que eu estou sofrendo Feito machucado e quase morrendo Feito machucado e quase morrendo Mas vou fazer de tudo pra não te perder Ah, quando a gente ama e não é amado Vive um desengano, fica desprezado Mas não vou ir buscar de um novo amor Porra! Ah, irmãozinho dos teclados Eita, coração apaixonado! Vamos lá, Gacinho! Vamos lá, galera! Amigo, preciso tanto de contar Ele se foi e me deixou a chorar Me deixou a chorar Ah, desgramado! Amigo, preste atenção, hein! Me ajude a tirar ele do pensamento Essa paixão tá matando por dentro Tá matando por dentro Coincidência, senhora! Isso aconteceu comigo Foi difícil suportar O que você está passando Nunca mais quero passar Esquece de uma vez Não chore outra vez Não seja escrava da solidão Da solidão Desfaz o pensamento Amiga, eu lamento Mas se envolvo em uma nova paixão Em outro coração Então vem pra cá Esquece de uma vez Não chore outra vez Não seja escravo da solidão Da solidão Desfaça o pensamento Amigo, eu lamento Amigo, eu lamento Mas se envolvo em uma nova paixão Em outro coração Em outro coração Em outro coração Animalzinho dos teclados Ao vivo pra você Ei, cadê você? Diga onde está Preciso te encontrar Dê um sinal pra mim Ei, cadê você? Que não me liga mais Nem sei quanto tempo faz Que não te vejo Me diga o que eu devo fazer Pra te amar Pra sentir seu calor Em seus braços ficar Deitar em seu colo E adormecer Queria apenas uma noite Poder te sentir Te levar pra cama Te fazer dormir Nem que seja uma noite Eu quero você Vem, mãezinha Vem ficar comigo Me diga o que eu devo fazer Pra te amar Pra sentir seu calor Em seus braços ficar Deitar em seu colo E adormecer Queria apenas uma noite Poder te sentir Te levar pra cama Te fazer dormir Nem que seja uma noite Eu quero você Oh, não acredito Que eu estou apaixonado Apaixonado Vem comigo assim, ó Amargurado Por alguém É minha vida É minha vida E ninguém Tem nada a ver Pois a safada Não quis mais Ficar comigo Mas eu duvido Mas eu duvido Que ela fique Só com você Vai vagabunda Vai vagabunda Vai vagabunda Vagabunda Só queria o meu dinheiro Foi morar no estrangeiro Me deixando na solidão Vai vagabunda Vai vagabunda Vai vagabunda Vai vagabunda Vagabunda Só queria o meu dinheiro Foi morar no estrangeiro Me deixando na solidão Não acredito Que eu estou apaixonado Apaixonado Amargurado Por alguém Sem coração Que me deixou E foi morar No estrangeiro Com um turista Desse metido A garanha Porém agora Eu já tô No prejuízo No prejuízo É minha vida E ninguém Tem nada a ver Pois a safada Não quis mais Ficar comigo Mas eu duvido Que ela fique Só com você Vai vagabunda Pode ir Vai vagabunda Vai vagabunda Vagabunda Só queria o meu dinheiro Foi morar no estrangeiro Me deixando na solidão Vai vagabunda Vai vagabunda Vai vagabunda Só queria o meu dinheiro Foi morar no estrangeiro Me deixando na solidão Oh mulher malvada Oh mulher malvada Pensei no truque Pensei no truque Pensei no truque Um desfaço Mas foi eu que me dei mal A danadinha A danadinha A danadinha Pois é quem não sentiu nada Eu capotei na calçada Fiquei bebim no final Mas é que eu passei a noite inteira Em bebim A noite inteira em bebim Só pra gente se curtir E outra vez a cachaça me venceu Ela foi quem tomou todas Quem ficou bebim foi eu, viu? Mas é que eu passei a noite inteira em bebim A noite inteira em bebim A noite inteira em bebim Mas é que eu passei a noite inteira em bebim A noite inteira em bebim A noite inteira em bebim Essa menina já está tirando o meu fogo Não tô mais dando no couro Toda vez que a gente sai Só tô com medo dela espalhar o buchicho Desse tal de semente Desse meu vai ou não vai É um problema mesmo que eu bebo a pouquinho Ela se agarra com o outro E eu termino pras calçaram Mas é que eu passei a noite inteira em bebim A noite inteira em bebim A noite inteira em bebim Mas é que eu passei A noite inteira em bebim A noite inteira em bebim A noite inteira em bebim Vamos lá! Será que ela faz com os outros O que fez comigo? Será que ela gosta mesmo É de variar? É de variar Um homem que apague o seu fogo Sem rola paixão Nada de compromisso E sem coração Uma trans apenas Sem se apaixonar Me liga só mais uma vez Malandrinha malvada 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 Ela só quis sua noite Comigo ficar Depois que lhe dei meu amor Ela se apaixonou inteiramente Ela desapareceu Só mais uma vez Só mais uma vez Malandrinha malvada Ela só quis sua noite Comigo ficar Me liga só mais uma vez Malandrinha malvada Malandrinha malvada Ela só quis sua noite Comigo ficar Jacaré no seco anda Vareda que pé-banda Tato caminha Que hora Cachorro late no mato Será que ele late em terra Me diga minha senhora Briga de faca Espingarda de espoleta Qual será o couro mais duro Do que couro de baioneta Nunca comprei uma faca sem bainha Nunca vi bomba de gal Nem periquito de galinha Comida boa é a comida da vizinha É cheirosa, é gostazinha Quando a fome me ataca Cheguei em casa Mulher tava deitada Com as pernas arreganhada Fazendo careta pra mim Fazendo careta pra mim Tava sim Fazendo careta pra mim Tava sim Fazendo careta pra mim Ela tava é ganhada Fazendo careta pra mim Jacaré no seco anda Vareda que pé-banda Tato caminha que hora Cachorro late no mato Será que ele late em terra Me diga minha senhora Briga de vaca Espingarda de espoleta Qual será o couro mais duro Do que couro de baioneta Nunca comprei uma faca sem bainha Nunca vi bomba de gal Nem periquito de galinha Comida boa é a comida da vizinha É cheirosa e gostosinha Quando a fome me ataca Cheguei em casa Mulher tava deitada Com as pernas arreganhada Fazendo careta pra mim Fazendo careta pra mim Tava sim Fazendo careta pra mim Tava sim Fazendo careta pra mim Ela tava é ganhada Fazendo careta pra mim Ela tava é ganhada Fazendo careta pra mim Vamos falar de amor agora Pra você que tá apaixonado Vem pra cá, Lini Maropo Vem cantar comigo Só se for agora, animalzinho Vamos lá Pode voltar quando quiser Quando quiser Não jogue fora esse amor Estou aqui a te esperar A te esperar Só não me deixe por favor E de saudade eu estou Preso algemado nesse apartamento Esperando por ela Que ficou de mim Nunca mais voltou Ainda há tempo pra nós dois Pra quem deixar pra depois Meu coração ainda é dela Só você tem a chave do Meu coração Pra que substituir Essa paixão O jogo tá decidido Eu estou convencido Vai lá em solidão Vai lá em solidão Só você tem a chave do Meu coração Pra que substituir Essa paixão O jogo tá decidido Eu estou convencido Eu estou convencido Vai lá em solidão Pode voltar quando quiser Quando quiser Quando quiser Não jogue fora esse amor Estou aqui Estou aqui a te esperar A te esperar Só não me deixe por favor E de saudade Essa paixão Essa paixão Vai lá em solidão Vai lá em solidão Vejo os casais Vejo os casais se abraçando E ela não aparece Será que ela me ligou Marcando a hora errada Fiquei tão ansioso Com a sua chegada Nem quero acreditar Que ela me enganou Os passageiros foram embora O ônibus já partiu Será que na poltrona Ela dormiu Fiquei sozinho Na estrada Sem o seu amor Motorista Se for com a minha namorada Se ela veio Estava cansada Adormeceu E não deu pra me ver Motorista Eu sei você não é culpado Então perdoe o homem apaixonado Mas por retorno E mande ela descer O ônibus das seis horas Já chegou Vejo os casais se abraçando E ela não aparece Será que ela me ligou Marcando a hora errada Fiquei tão ansioso Com a sua chegada Nem quero acreditar Que ela me enganou Os passageiros foram embora O ônibus já partiu Será que na poltrona Ela dormiu Fiquei sozinho Na estrada Tem o seu amor Motorista Devolva a minha namorada Se ela veio Estava cansada Adormeceu E não deu pra me ver Motorista Eu sei você não é culpado Então perdoe o homem apaixonado Mas por retorno E mande ela descer Motorista Devolva a minha namorada Se ela veio Se ela veio Eu estava cansada Adormeceu E não deu pra me ver Motorista Eu sei você não é culpado Então perdoe o homem apaixonado Mas se o retorno E peça pra descer Motorista Eu confio em você Pede pra ela descer Pede pra ela descer Por favor Por favor Porró Animalzinho dos teclados Animalzinho dos teclados Ao vivo Pra todo o Brasil Tocando melhor pro povo apaixonado Pra você Quando provo das carícias Nos teus beijos Se acende no meu corpo Um desejo De ficar cruzado contigo Sobre a cama Fico louca sempre que você me ama Te desejo roça a roça No meu corpo Escancar o oliveira Era de uma vez Eu não quero seu amor Só de passagem Eu adoro esse seu jeito Se eu fazem Jancada nesse quarto A meia luz Me atira nesse corpo Que seduz Me dou de corpo e alma Pra você Jancada nesse quarto A meia luz Me atira nesse corpo Que seduz Eu sei vou enlouquecer Amor Fica comigo Trança comigo Amor Amor Fica comigo Trança comigo Amor Vem meu animal Vem Quando eu provo das carícias Nos teus beijos Se acende no meu corpo Um desejo De ficar cansar contigo Sobre a cama Fico louca sempre que você me ama Te desejo roça a roça No meu corpo Escancar o oliveira De uma vez Eu não quero seu amor Só de passagem Quero não, hein? Eu adoro esse teu jeito selvagem Jancada nesse quarto A meia luz Me atira nesse corpo Que seduz Mandou de corpo e alma Pra você Jancada nesse quarto A meia luz Me atira nesse corpo Que seduz Eu sei vou enlouquecer Amor Amor Fica comigo Fica comigo Trança comigo Amor 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 Fica comigo Trança comigo Amor, amor, fica comigo, trança comigo Amor, amor, fica comigo, trança comigo Amor, amor, fica comigo, transa comigo, amor Quando eu ouvi de você, não quero mais seu amor Melhor é me esquecer, agora tudo acabou Pois eu não te quero mais, aqui tudo se desfaz Depois você me olhou, me disse até nunca mais Agora como vai ser? Não sei viver sem você Sei que a culpada foi eu, agora o que vou fazer? Pois sem você nada sou, não tenho pra onde ir Meu coração se fechou, meu céu não é mais azul E a galera canta aqui comigo, em ritmo apaixonado Enrola o animalzinho nos teclados, ao vivo com você I love you baby, não sei viver sem teus carinhos Baby, te quero ao meu lado, volta baby Preciso de você Vem logo baby Me diz que é mentira, não me deixe Me perdoa só porque te amo Um dia, eu te amo Quando eu ouvi de você, não quero mais seu amor Melhor é me esquecer, agora tudo acabou Pois eu não te quero mais Pois eu não te quero mais Aqui tudo se desfaz Depois você me olhou Me disse até nunca mais Ai que tá gostoso demais I love you baby, não sei viver sem teus carinhos Baby, te quero ao meu lado, volta baby Preciso de você Vem logo baby Me diz que é mentira, não me deixe Me perdoa só porque te amo Um dia, eu te amo Valeu Aline Vamos agora pra essa galera Que ama de verdade Pra cheirar-se no cangotinho assim, ó Vem agarradinho, tem que dançar agarradinho agora assim, ó Vai! Porra! Animalzinho dos teclados Gostava tanto desse amor até que um dia Por despreza e ironia Ela desapareceu Deixou-me preso nesse beco sem saída Acabou com a minha vida E fracou o sonho meu Me conheceu, me conquistou Me enlouqueceu de amor Me iludiu, me seduziu Depois me deixou Fiquei nadando em saudade e solidão Sentindo o frio no meu peito Sentindo o frio no meu peito A dor no coração Não posso mais viver em entrega a esse amor Meu coração por ti se apaixonou E agora chora com essa solidão E assim Eu vou vivendo a vida sem você No dia a dia tentando esquecer Nosso romance Que não passou de uma ilusão Não posso mais viver em entrega a esse amor Meu coração por ti se apaixonou Meu coração por ti se apaixonou E agora chora com essa solidão E assim Eu vou vivendo a vida sem você No dia a dia tentando esquecer Nosso romance Que não passou de uma ilusão Só sussurrando no seu ouvido Forró Animalzinho dos teclados Não posso mais viver em entrega a esse amor Meu coração por ti se apaixonou Meu coração por ti se apaixonou E agora chora com essa solidão E assim Eu vou vivendo a vida sem você No dia a dia tentando esquecer Nosso romance Que não passou de uma ilusão Que não passou de uma ilusão Não posso mais viver em entrega a esse amor Meu coração por ti se apaixonou E agora chora com essa solidão E agora chora com essa solidão Mas Aline Essa é pra maltratar os corações apaixonados Forró Animalzinho dos teclados Ao vivo a você Você me faz sofrer Você me faz sofrer Você me faz chorar Dessa maneira ninguém merece Já estou decidido Sai do seu caminho E procurar outro destino Chega de embromar Já sei de tudo Da sua vinda Não vou atrapalhar Você quem quis assim Não vou mais ficar aqui Não vou mais sofrer por ti Não vou perdoar Não vou aceitar Viver com você Ninguém merece Ninguém merece Ninguém merece Segura ali Essa é pra maltratar os corações apaixonados Forró Animalzinho dos teclados Ao vivo pra você Você me faz sofrer Você me faz chorar Dessa maneira ninguém merece Já estou decidido Sai do seu caminho E procurar outro destino Chega de embromar Já sei de tudo Já sei de tudo Da sua vida Não vou atrapalhar Você quem quis assim Não vou mais ficar aqui Não vou mais sofrer por ti Não vou perdoar Não vou perdoar Não vou aceitar Viver com você Ninguém merece Não vou mais ficar aqui Não vou mais sofrer por ti Não vou perdoar Não vou aceitar Viver com você Ninguém merece Não vou perdoar Não vou perdoar Não vou aceitar Viver com você Ninguém merece Não vou perdoar Não vou aceitar Viver com você Ninguém merece Ninguém merece No coração Sei como te amou Não é possível te esquecer Sei como te amo Não me vejo sem você Sei como te amo Nosso amor é lindo Pra não terminar assim Se é você que eu sonhei Não se pode acabar Sem te me compreender Que não foi por acaso Que eu me entreguei Sei como te amo Sei como te amo Não é possível te esquecer Sei como te amo Não me vejo sem você Eu sei como te amo Nosso amor é lindo Pra não terminar assim Se é você que eu sonhei Não se pode acabar Sem te me compreender Que não foi por acaso Que eu me entreguei Sei como te amo Sei como te amo Sei como te amo Sei como te amo Comprei um pulso com um motor arriado Chace todo quebrado, um só de coisa sem porta Mandei pintar, guaripei ele todinho Ficou daquele jeitinho que a mulherada gosta Fiquei de semana por aí, na bagaceira É perto de uma rasgadeira, acordei no pé do mundo Daquele jeito com a lancatinha do lado Com um toque e um colado, com um saco de busca Daquele jeito com a lancatinha do lado Com um toque e um colado, com um capo de busca Fiquei de cerveja bem, capo de busca Fala bebida bem, capo de busca Gosto de um capo de busca Toda ajeitada, um capo de busca Desce quem é que não é chegado Fiquei de cerveja bem, capo de busca Fala bebida bem, capo de busca Gosto de um capo de busca Toda ajeitada, um capo de busca Desce quem é que não é chegado Até eu vou de fosquinha Cobrei um fúcio com um motor arriado Chassi todo quebrado, um toque de coisa sem porta Mandei pintar a guariba e reto todinho Ficou daquele cheirinho que a mulherada gosta Fiquei de semana por aí na bagaceira Tentido na rabiadeira, cortei no pé de um muro Daquele jeito com a gatinha do lado Com o chocinho colado mostrando o capô de fuga Daquele jeito com a gatinha do lado Com o chocinho colado mostrando o capô de fuga O chocinho se beija bem, capô de fuga Rola a bebida trem, capô de fuga Gosto de um capô de fuga, todo ajeitado O capô de fuga desse quem é que não é chegado O chocinho se beija bem, capô de fuga Rola a bebida trem, capô de fuga Gosto de um capô de fuga, todo ajeitado O capô de fuga desse quem é que não é chegado Com a cachaça dele eu vou até pra lua, menino Vem comer! O chocinho se beija bem, capô de fuga Fala bebida tem, capô de fuga, gosto de um capô de fuga, todo ajeitado Capô de fuga, vê quem aqui não é chegado Fala bebida tem, capô de fuga, gosto de um capô de fuga, todo ajeitado Capô de fuga, vê quem aqui não é chegado Ok galera, esse animalzinho dos teclados, ai ai ao vivo A chuva cai, cai, está caindo, molhando o chifre de bode e a caatinga está subindo Tem cabra forte, com medo de se molhar, enquanto outros na chuva não deixam de trabalhar A chuva cai, cai, está caindo, molhando o chifre de bode e a caatinga está subindo Tem cabra forte, com medo de se molhar, enquanto outros na chuva não deixam de trabalhar O meu amigo tem uma mulher gostosa, com o poço da ventidosa, que é aonde cai a chuva Se ele vai trabalhar, se ele vai trabalhar, se ele vai jogar bola Uma chupinha, quando sai com seus amigos Uma chupinha, ela na chuva grossa e com ela uma chupinha Eita mulher danada sou Quem aguenta Vamos nessa porró O meu amigo tem uma mulher gostosa, com o poço da ventidosa, que é aonde cai a chuva De porta aberta, mas um dia sozinha, ele lá na chuva grossa e com ela uma chupinha Se ele vai trabalhar, se ele vai jogar bola, quando sai com seus amigos Uma chupinha Ela na chuva grossa e com ela uma chupinha